Música 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 Amém Amém. 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 eca para fundir cinco vocabular a banda corona eca que reiki a fm potô nica que recli a conga Então eu falo de monstir. O meuense, eu não acho que não gêneram nada de comer, mas eu não posso falar. Meuense, eu não sei o que há. Eu não sei se que eu sou 아마, eu não sei se que eles falaram nada. Vocês ficam várias vezes, porque eles ficam minha memória, nós já estamos ficando writesigião. Ambi-se Ritani, Subaba Durandre Kwandruku Mwina lava misele Keleshinga komanisa shisona Kanguna vashindangu nkweru Kangwina Acha meni tibana yonje la ele Mwina marabana nyana lava mingako Mingafika mumake kumatipote Asubulu sonu yonje la ele Mwina kweru jona nkafamba Acha meni tibana yonje la ele Mwina kari shakarangu Ambi-se Ritani nkweru kaina Ayrileni langutise ewe sini Nkare yonje tibana le shakum La ayesu Angakuna Nkare yonje gana Tirem da praga Icona kaya Na kaya Ami Laha Ami Chi Haizali Haizali Lega Amém. 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 O que é isso? 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 Ah, né randraton quensa, tamo pambiço antero, a me lese, a me avôla com Itaolova, a me pêla Itaolova. E co, e voa kela nulêbze, Zuma Kulungo Pusnen. Eixo, onde a xaxi queimbo lêche. Je faço caso sombela galane. E voa kela nulêbze, Zuma e Kavungane. Loko, nissumulako fi, e voa kela nulêbze, E 82, e voa kela nulêbze, na alfa banyeni. Ninti, sole sa kuluku, me e teba. Uman uman lwe, avuana kame, avuana bujonu, avuana alfa. Ma. Shabumbeire, engulukumba luana telelele. Que se legenda? Tse. Evo legend, saa ee, Ibi sungule, kaa hayyya upondi sishpala. Mas a gente pode falar sobre isso os pais. A gente pode falar sobre isto. Eu quero falar sobre as pastas frias. Quando eu fiz isso, eu estava falando de um homem. Eu estava falando de um homem que está claro. Não era uma mulher como ela, não era uma mulher, não era uma mulher. Eu estava falando de um homem que está lindo. Eu estou falando de um homem que estáado com uma mulher. Então já… Eu pedi des minhas famílias. Então, você deve ver o sábio. Pois é. O sábio era factura. Eu me abriu a casa da família. Você está aqui, porque eu tenho uma espécie de açúcar, mas você está aqui de estar aqui. Então, eu tenho um problema. Meu Deus. Minha... Eu… Eu tenho um grande jovem desse mundo. Eu não sei se vi um novo. Eu já quero falar assim. Eu não sei se eu gostaria de fazer um novo no seu. Eu não sei se eu gostaria de fazer um novo novo. Mas eu tenho que ter uma história. A gente não se sentou com só o Dharába, até lá no Brasil. Acho que tinha que falar isso com vocês. O que é que é que vocês não querem dizer, o que é que vocês estão falando, só que são mais muito補 Sox. Não importa, não importa, não importa. O que você me dizia, não importa? Não importa. Eu sempre te vejo que você tenha sido mortos. Amém. 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 Eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. Eu não acredito. Eu acredito. A minha última pergunta. Eu acredito, Eu acredito que eu quero ao meu lado. Eu acredito que eu quero ao meu lado. Eu acredito que eu quero ao meu lado. O meu Senhor, é meu Deus Eu acredito que você tem... Eu acredito que eu não acredito. Eu acredito que você tem a sua vida. Eu acredito que você tem que dizer que está lá, as dicas, O que é isso? eu quero dizer que eu quero dizer, eu quero dizer que o filho não tem um homem que tem para mim hoje, mas o filho não tem um homem que fica, mas eu quero dizer que agora eu quero dizer que o filho não criei. Eu disse que foi qu e como ela morreu, é que foi o 4 da Agosto que ela ficou de 10 anos. Quando eu moro em 5 da Agosto que ficou de um homem, eu moro da mulher, Amém. 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 Estamos fazendo uma família, de uma família, e como as se transformam na casa. Você pode ver se encontrar. Que isso seja muito grande. É muito importante. É muito importante. Ela não pode se tornar para nós. Ela não vai ser mais Amém. 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 brethren, as long as they seek the relief for them a go that way. St assured people to accept their hands forever. By saying that God is strong a so-called never permis to be successful. And he has said that God is strong and why the OASM is, honestly, anything 96 that boasts to achieve face is simple to Andi. And do that whenever you give up. 2010 Quando ele morreu, eu dormi no hospital por mais de 21 dias. A coronar complicação do meu amigo, eu sou chavisa. Eu sou chavisa mais do que a chavisa. Eu sou chavisa, mas ele nunca me derrubou. Ele disse que eu não me derrubou. Eu sou chavisa, mas ele nunca me derrubou. Eu sou chavisa, mas ele nunca me derrubou. 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 Então, eu não tenho ninguém para ir para. Mas eu ainda acredito que ele não me derrubou. Eu sou chavisa, muito obrigado. Você está esperando para me voltar para Cristo. E, verdade, eu vim de volta. Quando eu vim de volta, você tem que... Eu tenho tantas palavras para dizer. Eu não sou chavisa, mas eu sou chavisa. Eu não sou chavisa, mas eu sou chavisa. E eu não sou chavisa. I need, I need a love Once again I need, I need a love Once again Once again I need, I need a love Once again I need, I need a love Thank you, Madmeflex I will not be the person today I will not be the person today I will not be the person today He was so confused at that time He didn't know what to do But thank you very much My name is And I am the man My wife I was in Malachia She was at TSH She was with me But today I am oversized More than the way I am So thank you very much So thank you very much Thank you O que é o que é o que é? No matter how the situation is, let us wear the armor of God. Let us wear it so that we can be strong, no storm that can come over us. Let us continue with the armor of God. Let us pray. 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 Amen. 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 Amen.